Cães e crianças, uma parceria que tem tudo para dar certo. Mas os pais devem ficar atentos, não só na hora de escolher o mascote, mas também saber se a família está preparada para receber mais um membro. Na hora de escolher um cãozinho, é fácil. Todos são lindos e fofos, não é mesmo? Mas é preciso saber que as crianças devem estar preparadas. Afinal, para elas, os bichinhos podem ser apenas mais um brinquedo. É o que explica a pediatra Silvana Mestriner. Os pais devem preparar a criança para a chegada de um animal. Quando essa criança já tiver uma idade razoável, a partir de uns 5, 6 anos, quando ela consegue compreender que é um ser novo, que não é apenas um brinquedinho, que ela pode manusear como quiser. Além disso, os cães necessitam de espaço. Não esquecendo que o ambiente limpo é essencial, tanto para a saúde do animal, quanto da criança. O ambiente não deve ser compartilhado pela criança, se o cachorro for pequeno e fizer as necessidades ainda em lugares indevidos, né? Então, deve-se ter essa preocupação bastante acentuada para que a criança não tenha contato nem com o cocô, nem com o xixi, e nem com o pelo do animal. Os cuidados básicos começam com a desverminação, tem que ser dado com uma certa frequência o remédio para vermes. As vacinações também, tem que estar em dia, né? Para a saúde do animal. A alimentação, cuidar bastante da alimentação, fazer uma alimentação balanceada, saudável, a ração mais indicada. Sempre procurar o atendimento veterinário também, a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida. Sula sempre gostou de animais, e quando seu filho Henrique completou 3 anos, ela decidiu atender o pedido do menino. Comprou um cachorro. Hoje, eles possuem dois cães, a princesa e a morena. Ele me pedia muito, né? Para mim comprar um filhote para ele. Ele via os amiguinhos dele, né? Com o cachorrinho, eu acho muito importante para a criação da criança, né? Se criar junto com os cães, eles se criam mais amigos, mais responsáveis. Eu dou banho nela e também, mas às vezes eu me molho um pouquinho. E quem tem um animalzinho garante. É muito melhor, eles têm mais... Eles são mais calmos, assim, as crianças ficam mais calmas, né? Porque é um... Como é que eu vou te dizer? Faz toda a diferença, né? Para a criança. Eu acho que uma criança que não tem um animal é diferente. Eu acho que é bem diferente. É como se fosse uma terapia, então, para a criança. Terapia, com certeza. O mascote pode revolucionar a rotina familiar, trazendo diversão e aprendizado. Mas é preciso ter cuidado e muita reflexão para saber se é a hora certa de receber o hóspede de quatro patas. Embora seja para a criança, e ela deve ser incluída nos cuidados, ajudar a criar responsabilidade, aprender a dividir, mas a responsabilidade é dos pais. Todo animal, ele é... É indicado até para a criança crescer com o animal. Ela desenvolve um senso de responsabilidade já, de saber que é um animal que tem que se alimentar, que ele tem, que ele faça também as necessidades básicas dele, que ele requer cuidados. Isso eu acho, particularmente, que ajuda bastante, né? Já desenvolver desde cedo na criança essa responsabilidade. Eu fico uma hora e pouco, eu acho, brigando com eles. Quando eu brinco com eles, eu fico, assim, mais feliz, né? Legenda por Sônia Ruberti